E eu fui até Valinhos conhecer uma empresa que atua no ramo de apoio a condomínios, executando serviços de engenharia e manutenção predial. Conheça agora a AZ. A grande concentração de edificações gera alta demanda de serviços de manutenção predial. E é na hora de escolher a prestadora de trabalho nessa área que o responsável pelo condomínio deve ficar atento. A qualidade do serviço realizado e do material utilizado deve estar entre as principais preocupações. E é por isso que a AZ Engenharia e Manutenção Predial se destaca. São dois anos de existência, mas a experiência dos sócios vem de 15 anos. Nós já vínhamos de uma área da construção civil e nós vimos no mercado uma oportunidade. Nós não encontramos uma empresa que pudesse levar uma solução eficiente e uma solução realmente duradoura e que resolvesse os problemas dos clientes. Então a partir daí nós vimos essa necessidade de desenvolvermos uma metodologia, desenvolvermos uma técnica que pudesse realmente resolver os problemas do cliente de uma maneira definitiva. A empresa atende toda a região metropolitana de Campinas e também outras cidades do interior paulista. Mas apesar do foco principal ser o tratamento de fachadas, a gama de serviços vai muito além. A AZ Engenharia se destaca principalmente pelo trabalho e serviço de tratamento de fachadas. Hoje nós somos especialistas nessa área, nós desenvolvemos um trabalho e uma metodologia de trabalho em que nós podemos tratar todos os tipos de fachadas, resolvendo realmente os problemas de infiltração, os problemas que acarretam dificuldades para o morador, dificuldades para o condomínio, resolver aqueles problemas de entrada de água dentro de suas casas, dentro de suas residências. Então hoje a AZ vem se desenvolvendo, se destacando nessa área. Entre os serviços prestados pelas Engenharia e Manutenção Predial estão pinturas, impermeabilizações, projetos, construções, reformas e reparos. Tudo desenvolvido com os melhores produtos, tecnologia de ponta e profissionais altamente capacitados. Eles são treinados para estarem aplicando esse produto da maneira correta, seguindo os procedimentos técnicos de engenharia no escritório, e para a gente aplicar aqui no nosso campo, de maneira que tem todos os processos, seguindo todas as recomendações, tempo certo de cura do material, de cada etapa da aplicação do produto, até atingirmos a perfeição, a finalização da obra. Assim como no início, os profissionais da AZ Engenharia e Manutenção Predial continuam investindo em estudo e planejamento, já que estão em constante expansão. Com certeza a AZ busca sempre melhorar, sempre expandir e buscar sempre as melhores soluções. Então, com esse pensamento, nós estamos buscando no mercado oportunidades e novos desafios.